Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, a Tia Cris trouxe uma brincadeira que vai envolver o brincar e a contação dos números. Quem aí em casa sabe contar? Tenho certeza que todo mundo sabe. Só que a minha maneira de contar, ela é diferente. Eu trouxe dois copos e facilita a gente na hora de aprender a contar. Junto dos meus copos tem uma música. Quem aí em casa gosta de cantar? Vamos cantar e contar junto com a Tia Cris? Vem brincar comigo, crianças! O número 3 faz assim E o número 0 é assim E o número 1 faz assim O número 2 faz assim O número 3 faz assim E o número 0 é assim Agora as mãos, tá? O número 3 faz assim Uma palma Duas palmas Quem gostou de cantar com a Tia Cris? A gente cantou, a gente contou Não foi legal? E dá pra gente continuar na sequência dos números A Tia Cris fez até o número 3 Mas a gente pode contar o 4, o 5 É só utilizar os nossos recursos O copo E as nossas mãos Combinado? Um beijo, crianças!